Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1694, de hoje, domingo, 14 de agosto de 2011, vamos aos manchetes. Aposentado, justiça, paga, atrasado em SS mais cedo. Na revista TV TV de O Dia, Regina Duarte, de Zuzapafa, senti que queriam me aposentar. Juíza assassinada, bandidos escaparam de moto sem depuração. Vivo direto, é mais que rápido, ilimitado, com a maior cobertura e a melhor qualidade. Tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês, hashtag pronto falei. Grátis, descubra como ganhar este aparelho. Falta apenas um dia, hein? É uma promoção do seu jornal O Dia, como o Rio gosta de ler, e da Vivo, como conexão com o Neymal. E o seu da promoção Turma Animada está na página 55 do dia, do Jornal André Amorim. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Minha Dinha. Preste bem atenção. O que é o que é? São duas irmãs, todas elas têm meia, mas nenhuma tem sapato. Não sabe? Às horas. Segunda. Deus te dá a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, você tem que comprar. Sabe? Os dentes. Terceira. Tem cara de gato, parece com gato, mas não é gato. É a gata. Quatro. Baixinho, gordinho, com a mão cintura e esperando um bolinho. Pensou? É o pinico. E a última. Corre a casa todinha e fica atrás da porta. Não sabe? É a vassoura. As notícias, por favor. Tchim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Aposentado. Justiça paga atrasados do INSS mais cedo. Enquanto Previdência não define acesso na lista do teto, aposentados recorrem à justiça e obtêm reajuste e correção dos benefícios. Sentença tem saído rápido, pois o INSS não vem recorrendo. Saiba como correr atrás do prejuízo. Detais? Nas páginas 24 e 25 do dia. Nas páginas 28 e 29 da Sessão País, embarque com um dia rumo à Esmofilândia do Planal Central. Na página 32 da Sessão Saúde, projeções em 3D no cinema oferecem riscos à saúde. Nas páginas 40, 41 e 48 da Sessão Ataque, Flamengo de Ronaldinho e Caio Figueirense. Já o Fogão faz 4 a 2 de virada. Juiz assassinada. Bandidos escaparam de motos sem pressa. Testemunha afirma que dois homens têm uma moto participando da emboscada que levou Patrícia Scioli à morte com 21 tios. Detais na página 6 do dia. Na página 22 da Sessão Economia, guia completo, ensina, ou melhor, orienta quando compensa ou não mudar contrato de plano de saúde. Nas páginas 4 e 5, na Sessão Rio de Janeiro, quadrilha rouba moto do IML com documento falso e enterra para embolsar R$ 13.500. Na revista TV TV TV, Regina Duarte desabafa, senti que queriam me aposentar. Atriz no ar na reprise de Roxante, no Canal Vivo, festeja sucesso em O Astro, da Rede Globo de Televisão. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Isabelle Fontana leva a namorada jamaicana em festa paulista. A top brasileira desfilou de mãos dadas com Ron Marley, filho do cantor Bob Marley. Isabelle Fontana e Ron Marley, filho do cantor Bob Marley, manipulizaram os festes na inauguração da primeira loja Morena Rosa no Morumbi Shopping, em São Paulo, na noite de terça-feira, dia 9. O casal chegou de mãos dadas ao lugar e passou o tempo todo tocando beijos e carinhos. Sem se importar com os flashes e a presença de repórteres, Isabelle, que foi apresentada ao rapaz por amigos em comum, passou o tempo todo conversando em inglês com o rapaz que comanda uma empresa de café em Los Angeles. Gauta a propaganda da marca Morena Rosa, ao lado da amiga Carol Trentini. E Isabelle aproveitou sua passagem pelo Brasil para apresentar o namorado com quem está há apenas um mês a família. É, boa sorte, né? O namoro da atriz Isabelle Fontana. Não, melhor, da modelo Isabelle Fontana. Paulo Silvino passeia com o filho Flávio em shopping. Artistas conversaram em frente a uma lanchonete. O ator Paulo Silvino aproveitou a tarde deste domingo para passear com o filho Flávio Silvino em um shopping na zona sul do Rio de Janeiro. Enquanto esperavam por alguém, pai e filho ficavam em pé em frente a uma lanchonete conversando. Durante a conversa, os dois eram muito assisados e se mostraram bem próximos. Flávio estava com uma bengala para ajudar a andar. Em 1993, o ator sofreu um grave acidente que o deixou três meses em coma, o que fez com que ele tivesse de reaprender a falar e a andar. No ano de 2000, já bastante recuperado, o artista participou da novela Laços de Família, na qual interpretou... E agora, a última do jornal André, um jornal cheio de notícias até o fim. Dilma Rousseff participará de homenagem aos 30 anos da SBT. A presidenta gravará um depoimento em Brasília em homenagem à Inglaterra. O SBT comemora 30 anos em 2011 e prepara homenagens em toda a sua programação. O serial do Chaves, um dos carros-chefes da emissora, também ganhará um tributo, onde terá nomes conhecidos do público nos paquets principais. Da trama, como Carlos Alberto de Nóbrega, Maíla Gabriela e China Rocha Ratinho. Há quem diga que Maíla Gabriela tenha se recusado a participar, mas o SBT Repórter do próximo dia 17 também será inteiramente dedicado ao aniversário de 30 anos da SBT. Mas a principal homenagem não será feita dentro da emissora. De acordo com a coluna Zappin do jornal Agora São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff participará dos 30 anos de comemoração do SBT, onde gravará em Brasília um depoimento prestando uma homenagem à emissora e à Silvio Santos. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o jornal. Aliás, ontem, sábado, eu vi o... me parece que foi o último, né? Festival 30 anos do SBT. Puxa, muito legal, viu? O último episódio, não sei se foi o último mesmo, né? Mas falou sobre o programa livre. E no último bloco, falou sobre a história mesmo do SBT. E o programa foi comandado por uma das filhas do Silvio Santos, Patrícia Bravanada. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O jornal Andromarim fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Fui. Melhor semana da tua vida, pessoal. Fui. Melhor semana da tua vida, pessoal. Melhor semana da tua vida, pessoal.